Um dos pontos onde eu gasto mais energia durante o meu treinamento, durante o Bootcamp, é a construção do processo de prospecção. Assim como tudo em vendas, se você não tiver um padrão, se você não tiver um processo, dificilmente esse negócio vai funcionar. Se você hoje está tendo dificuldade de gerar leads ou gerar oportunidades no volume que o seu time precisa para bater meta, esse vídeo é para você. Construção do processo de prospecção. Tchau, que negócio é esse? Você vai me processar juridicamente? Você vai chamar um advogado? Esquece, esquece. Nada disso, cara. Processo de prospecção nada mais é do que a gente organizar as etapas necessárias para você conseguir gerar as oportunidades que você precisa para bater a sua meta. Eu resolvi criar uma série de vídeos sobre como transformar o seu departamento de prospecção numa máquina de geração de leads. E esse é o primeiro vídeo de uma série de cinco vídeos, beleza? Hoje eu vou falar uma visão completa de como é que a gente faz para estruturar o nosso processo de prospecção e eu separei algumas etapas aqui. Então, beleza. Para você construir um bom processo de prospecção, basicamente a gente precisa trabalhar em cinco etapas. A primeira dessas etapas é definir o perfil do cliente ideal. Cara, para você conseguir prospectar bem, você tem que entender como funciona o processo de compra do teu cliente. Cada cliente diferente compra de uma maneira diferente. Por mais que você consiga atender um milhão de clientes diferentes, se você definir um único nicho e um segmento e o perfil desse cliente bem focadinho, vai ter uma tendência muito mais forte da tua prospecção funcionar muito melhor. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, tão desafiadora quanto definir o perfil do teu cliente ideal, é você construir uma lista de prospecção. Muitas empresas não conseguem achar os caras certos ou compram lista ou fazem isso de uma maneira errada e acabam botando time de prospecção alt-bound para gastar muito tempo ou com listas muito frias ou com listas de empresas que não têm potencial de compra e a galera acaba se desmotivando. Você tem que construir um processo de construção de lista. Pode tanto ser feito pelo teu vendedor ou pelo teu prospectador, muito conhecido também como SDR, ou pode ser terceirizado ou até mesmo comprado. O desafio que você tem que ter é achar a lista certa para o teu segmento de cliente e para o perfil de cliente que você está buscando. Então, segundo item. Terceiro item. Começar a sua campanha alt-bound. O que acontece? Independente se você vai fazer cold email ou cold call, a taxa de conversão é baixa. Então, isso significa que o teu time de prospecção precisa estar trabalhando com muitas empresas para conseguir gerar o volume de oportunidade que eles precisam. Quando eu falo muito, não precisa ser milhares, às vezes 20, 30, 40, mas 20 empresas bem prospectadas, se você não tiver uma ferramenta que ajuda o teu SDR a organizar o processo de alt-bound, tem uma chance de ele se perder no meio do caminho. Ah, Tiago, como é que o cara se perde? Duas maneiras. A primeira é ele não saber em que etapa está aquela oportunidade que ele está prospectando. Então, ele acaba se embananando, às vezes ele já falou com o cara e manda um e-mail como se não tivesse falado, às vezes ele já falou e não faz o follow-up como deveria, às vezes falou e o cara pediu, me manda uma apresentação e não fez a conferência se o cara abriu, se viu, se não viu. Então, essa é a primeira maneira. E a segunda é ele não ter uma cadência de prospecção. Essa cadência garante com que todo mundo vai tentar, no mesmo padrão, um número de tentativas de contato com essa oportunidade antes de descartar. Se o cara ficar seis meses com o mesmo prospect, cara, ele não está criando espaço para botar novas oportunidades. E se ele tentar desistir na segunda tentativa, como eu falei, prospecção alt-bound é mais esforço para você conseguir gerar resultado. Então, muitas vezes são necessários cinco, seis, sete, eu já vi até dez tentativas diferentes antes de descartar. E essas tentativas são em dias diferentes, por canais de comunicação diferentes. Eu vou fazer um vídeo nessa série especificamente sobre cadência de prospecção. Beleza, fiz a minha campanha de alt-bound e cheguei no prospect. Agora é o momento mais desafiador. É o momento do teu time vender o sonho. Tão importante quanto conseguir qualificar esse prospect para passar para o executivo de conta é você entender quais são as dores, quais são os problemas, o que esse cara tem de necessidade, como é que a sua empresa consegue ajudar ele. Não é falar sobre o seu produto, é entender qual é a necessidade e o problema que esse prospect está passando nesse momento. E, por último, passar o bastão para o time de vendas. Cara, você fez tudo direitinho, você seguiu os cinco passos, agora é o momento de você não deixar com que a energia acabe, ou com que essa passagem de bastão seja ruim. Cara, nunca pode parecer com um call center, onde toda hora você, como cliente, tem que explicar do zero tudo o que aconteceu, e aí se repete a tua história infinitas vezes. Assim, eu já vi muitas empresas fazerem isso muito bem feito, já vi empresas fazerem isso mal feito, mas o que é fundamental é que o prospect não se sinta jogado de uma mão para a outra. Você tem que fazer essa passagem muito bem feita. Olha, eu conversei contigo até aqui, o meu trabalho é de desenvolver negócios, já entendi a tua necessidade, agora eu estou te passando para o executivo, que é especialista no problema que você está passando, e vai te ajudar a sair desse cenário. Muitas vezes, se você não trabalha com muito volume, eu acho legal os dois participarem juntos dessa reunião de passagem de bastão, se você trabalha com volume, se você é mais SMB, um bom e-mail bem escrito, explicando, e uma reunião entre o SD e o executivo para explicar o que chamou a atenção, qual eram as dores, qual eram as necessidades e tudo mais, isso ajuda fundamentalmente o teu processo de passagem de bastão funcionar. Fez sentido para você? Então, quer receber cada uma dessas aulas sobre como implementar um processo de prospecção na sua empresa? Eu vou deixar uma URL aqui embaixo para você se cadastrar e eu já vou te mandar em sequência cada uma dessas aulas. Beleza? Ainda não está inscrito no canal? Se inscreve aqui embaixo. Está me seguindo pelo LinkedIn? Marca para me seguir. Tem um amigo seu precisando gerar mais lead ou a tua empresa não está prospectando da maneira correta? Mostra isso para o teu gestor de vendas. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ser útil para você. Vem comigo! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti